Vamos nessa meu surreal Mais pálvora, mais pálvora, mais pálvora Eu marcho E aí, Campo do Tavares Estamos na área O animal toca tudo do parar O homem do baile chegou Bem na sana O baile Crocodilo E aí, meu presidente, a lã da GDS já apresenta com a gente Ele é a Tayane, a primeira dama E aí, droide do barreira, dona Erika também Tá todo mundo na área Vem comigo, Igor, Igor, Igor Dali, Crocodilo Fala, Adriano Sarraf Bora, Bicha Segete, como é que é? Bora, Blake Blake não Digital Influência, Blake Respeita, boa Empresário Dano E a empresária Carla Já aqui com a gente Bora, garoto E agora, Alarul Já já o bicho pega E o croco tá na malha Pra endoidar tudo, Tavares Fora Distrito Fora Viu Fora Viu E agora Vem comigo O amigo Leandro também A equipe dos mafiosos Da Guanabara Já que prazer do agente Bola Ao lado E aí, cumpade, Paulinho Tá de Guba Ele tá de morro Alô, Neto Braga E o Hélio também, Aline Aqui com a gente, obrigado, viu? O amigo Hélio também já na área Segura, moleque Vem comigo E a família Maguari Já com o Bandeirão ao lado E o bicho vai pegar já, 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 já Olha, não vão levar o pote, viu? Cuidado Negocinho aí é meu, porra Ele aguarda Quer que me amava Eu que arraquei Amava coisa nenhuma Deixa de onda Deixa de onda Olha o seu Isso não vai me enganar Amava coisa nenhuma Pode falar É teu aniversário, né, Vlad? Só lembrar de mim quando tu quer Amava coisa nenhuma Deixa de onda Para com isso Aniversário do Vlad É teu aniversário Pode falar Parabéns, meuzinho Felicidade Muitos anos de vira E ele tá comemorando Um som que ele gosta Um som que ele dá valor Aniversário do Vlad E a toda a nossa família Maguari O novo surreal E aí, Lua Como é que é? Já que Brasile com a gente No Curecadilo Tamo junto e misturado Galera do 40 Horas Tamo junto Bora lá Saudade coisa nenhuma Deixa de história Tu tá querendo me Já querendo me enganar All I want is to dance with you now Is to dance with you once again Torço minha baladeira All I want is to feel you so close Is to be with you till the end We might be ocean so prime Vamos nessa Campo do Tavares Fala de uns filhos arrepiados Sempre igual gente no croco, meu irmão É isso, pular na piscina Vai Cardoso A Rafa L É o quiteiro Porra, nem olha pro lado Vai ficar doidinho E aí, Japão? É o NACL Fala, Biel Tá comigo, meu irmão E a família Sal Também já na área E vem assim Vai ir na piscina No mar Vai errar de gastar Sai assim, ó Porra De gaçado E aí, meu parceiro Smoke E aqui comigo também O Diego da Pedreira O Matheus do WhatsApp também E aí, Bruno Verdelho E aí, meu parceiro William Despindade E a Tânia Vamos lá Para o William A bicha Segete Tá de volta Lá agora O Top DJ do Pará O Luan Silveira O Leandro e o Emerson Estão comigo, comigo, comigo Nossa, embaçada Na galopada Nem oito segundos Bora, seco Ele é a primeira dama Galera do Beco Vai Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir E o quê? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair E o Beijo falando a viagem todinha Vindo pra iludir Bora, Beijo! Tá no cima olhando com o lençol do Freeza, vocês dois As verdadeiras não vão vengar É Vukibu 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 É Galadão É uma sentadinha safadinha muito diferente Chega junto! Muito diferente Que lembro da gente Tava ali, já tava aqui Safadinha safadinha muito diferente Que posto tá bem ali Que lembro da gente Que ia ser cheque Vem dançando, bora! Bora, Tonelada! Desconto de ontem, papai! Essa piscina da família Amagori, ó Vou pular aí, já já Esse é o pique do Biel Fala, Biel! Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evitou minha pós Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas Bora lá! Arranhou costas, doida! Desinou suporte, meu bolso Boa, tá com a sua minha costa, é doida! Hoje babando na minha foto Logo cedo, fala baixinho Ai, preto Fala pra mim Fala meu nome Ai, preto Joga bom! Ai, preto Maciçado, trajado Lala no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bang Os tralha que tá na moda Ainda? Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê surra baixinho Arraba mais dele lá, mano Fala pra mim Ai, preto Fala baixinho Escolta! Ai, preto Vem! Vou te pegar bolado! Não ligo! Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evitou minha pose? Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desinou suporte no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Adversário do comandante Flag Ai Da família Maguari Parabéns Flag Felicidade, maninho Ai, preto Marcinsado Fora póker A indiana As costas E o mochila tá na Ego, mochila Estrada que tá na moda Provou uma Morro do sapo Vem pro Morro do sapo Morro do sapo Vem pro Morro do sapo Vem pro Morro do sapo Vem pro Morro do sapo Hoje eu quero perereca No Morro do sapo Feriador Pãozinho sempre com a gente aqui no Croco Vinha O Rodrigo do Aço A Suane Pamela Limpinha 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 Curtindo Raspadinha Limpinha Maurício também do distrito Raspadinha Limpinha Raspadinha Limpinha Raspadinha Limpinha Quebra a mulherada E pina essa bundinha e vai quebrando Vai quebrando E pina essa bundinha e vai quebrando Vai quebrando Quebra 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 Que eu não presto Que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria Vamos lá Patrícia Diz comigo Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava A Rebo O Leandro de Jesus Leão Souza A Carol Joyce A galera da bachada Quero me envolver O John John do Barreiro Tá comigo também O Alex e Andrezinho do Gás Só tá Andrezinho Tá doido, é? Vai! Bora Pantera Cor-de-Rosa A bailarina do Andrezinho O Matala Thiago Também tá na área Ai papai Apaixonei Vai solta Aqui This is the E o vereador tá na área! O vereador Pãozinho! Esse é camarada! Esse é gente nossa! Tá comigo! É o cara que tá conhecido pelos quatro canas da cidade do rei de janeiro! Raspa! Tila-tin! Tila-tin! Girou! Solta aquele beat gostosinho! Bota na área! Solta aquele beat gostosinho! Traste! 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 Desenrola! Até um som aí atrás te perturbando ainda! Desenrola! Bote! Chegando de jeito! É! Chute certo! Bó pra menos! A foda mano! Tá lançando é só pra bó pra menos! Desenrola! Bote! Joga de ladinho! Desenrola! Bote! Joga de ladinho! Tá banhando! Tá lançando é só pra bó pra menos! Vamos dançar! Bora com X! X! Fora! Mãe! Me te diferenciando! Quem faz do seu corpo se mexe sozinho! Mãe! Pediram nós lançar uma prova! Pois queria reliquem pra essa questão! Deu meia-noite e eu sumi! O couro tá com medo! Meia-noite e eu sumi! O couro tá com medo! Geral, geral! O couro tá com medo! Fudendo! 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 Pra se ligar, trabalho! Fudendo! 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 E agora desplendou, quando ficar baixinho vai aumentar lá, bora pra cima O amigo Gordinho de Jodeca, o original aqui pra cima do Gorgete, bora muleque doido, Adriano Parque, aí Carla Vai no grau garota, você tá bem louca, gostosa dançando devagar Vai! É, os amiguinho que tá de PT, se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de peça, de mel, ó, tô comendo várias E agora, pra se ligar, Distritor Vai! Tava um setor tapete da vida, né, Deus? Vem comigo, mulherada! A minha equipe salta no doze! Homem da piscina, meu irmão! Tu beijou, depois que ela mamou O quê? E agora? Beijo e pique! O meu empresário, empresário parceiro, o vereador Pãozinho vem aqui com a gente! Tá sempre curtindo o gregodilho! Aí, Pãozinho! Tamo junto, mulher! Pouquinho a pouquinho a gente vai entrosando, Pãozinho! Pra cima, meu irmão! Lá vai! Tu beijou, depois que ela mamou Lá, pra cá! O baile do Patrese tá na área, tá na área, vai! Meu povo ano! Calma, calma! Assim é o vivo! Vem, vem, vem dançando, vem! Vem, vem, vem dançando, vem! Vem, vem agora, 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 agora! É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela, pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela E que eu me joguei no Mandela Começou a se rasgar de bicho, ó! Parado no bailão Fala com o popozão, o popozão Vai dançando! Marlon Beach, tem muita gente hoje aqui no campo do Tavares E a gente só tá começando o baile Junto do Marlon Beach Marlon, e aí? E olha só, Patrese Aqui do nosso lado esquerdo Aniversário do Vlad! Aniversário do Vlad, a nossa família Magori Não podia ficar de fora Tá num setor, papai, tá num setor! Aqui do nosso lado direito, a metod do nosso polêmico O empresário Andrezinho do Gás A bicha sem gente tá de volta Ela que vai ser Mãe Mãe não, porra É pai, porra É Sérgio Agora, agora, agora! E o que? Fora a família Magori! Com ela não tem carro É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois repou Que que tu quer? Que que tu quer? Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Arrepia aí! E eu canto na moral Ex é o ca... E tá de, 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 tá de Assim, ó! Eu tô brigado pra mulher Então eu vou dar fuga nela Ui, partiu aonde É o Mandela Ui, partiu aonde É o Mandela Partiu no Grogu Vem, 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 vem Essas malandras Assanhadinhas Que é o quê? Que só que é vral, só que é vral Só que é vral, vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando Aqui Senta aqui Essas malandras Assanhadinhas Pra dançar Que só que é vral Ou se tu sair, é daí, logo Fica doidinha Vai, vai Ventando Depois chega o X tudo aí Aquele pai d'égua pra ti Não mexe mais aí, cara Senta aqui E aí, Neto Bría Senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai Mas eu só quero ser feliz Neto Braga tá na área, meu irmão, meu irmão Pra poder me orgulhar Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto quem tem amigo, viado Olha o baile, olha o baile, olha o baile Baile lotadão, geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha Tudo isso é? Vai! Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito Se for magrinho, eu me amarro no pico Joga! Aquece, bala, meu irmão, deixa eu fazer Prepara! Alô, meu irmão, eu me amarro no pico Eu faço mal, tá creci, eu faço mal, tá creci, eu faço mal Esse aqui eu faço mal, tá creci, eu faço mal Esse aqui é o Gabigol foguetera, o primeiro termo Tá creci, eu faço mal, tá creci, eu faço mal, tá creci SobeChlav哈哈 Arrependo o desprezo Idade, idade Equipição Equipição Bora pra cima Equipição Tá no grau Vambora Equipição Pra cima Agora papai Joga pra cima Você quis ir embora Agora implora Minha moral Você quis ir embora Equipição Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal 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 Fala Thiaguinho O Thiaguinho comissário Também parceiro Renilson Amboza O Pivetinho do bairro 13 Sal Sal Alain Duísque E o Black Johnny Saú Sal 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 Dadição 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 Bora o bagulho Tá doido Sal Joga pra cima Agora Não Põe a mãozinha pra cima E grita Joga Pra cima A gola Fora Não for Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Que se você quiser voltar Que se você quiser voltar Como a máquina do tempo Só pra aquecer Corrinho no parquê! Bora parque, bora parque, bora parque! Joga pra cima! Porra! Tag! É doido! Caqueado, caqueado, bora lá! Vai, vai! Toma caqueado! Toma no ginado! Toma no ginado! É só uma botada na nota! E aí, Marcelo Araújo! É o fotógrafo desaparecido! E deixa na batida! Deixa no batidão! Eu vou no rei! Você vai no roll! Ei! Ei! 3, 2, 1! Agora! Lá vai fogo! Joga! Esse é o surpresa! Corre! É na onda do piribau que ela vai no pau! É na onda do piribau que ela vai no pau! Ela vai no pau! É o Capigol! Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser! Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser! Estou fumando um chá com a sede da porta! É para dançar! Vai para dançar! Vai para dançar! Vai para dançar! Vem dançando bem! Então, vai caqueado, 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 caqueado... Fala aí comunidade, bora fechar com o certo Família Maguari, mandando papo reto E agora? Matamos no WhatsApp pra invadir geral Somos caçadores do animal Hoje tentamos diferente Quer cerveja? Vem com a gente Crocodilo na Hoje é aniversário do Kino também Dos polêmicos É a família Maguari Aniversário do Vlad, do Vlad E eu vou no rei, vocês vão no rô Ei, ei E toma caqueado no xingado, caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Ei O que pensa que eu sou Se não sou a pessoa Toma Olha o Superman Olha o Superman E a T.M. com a gente Aquecendo o campo do Tavares Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa E na batida, na batida Joga pra cima, pra cima, pra cima Os caras só no caqueado, caqueado, caqueado Os caras doidos, vamo lá, vamo lá Elas tão chegando caqueado, eu vou mandando Elas tão chegando caqueado, eu vou mandando Toma, 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 toma Vai dançando Toma, 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 toma Aniversário do Quinho dos Polêmicos, meu irmão Olha o Bandeirão dos Polêmicos também Paraquinho Segura, meu irmão Olha o Lobo Mau Olobo Mau Olobo Mau Olobo Mau Olobo Mau Eu pego essa gantiga e profiro um sal Olobo Mau Olobo Mau Olobo Mau Laveim Quinho Isso aqui é velha guarda, papai É OS POLÊMICOS! DJ! Patreze! Bora o malô! Represca! Hoje tem festa, e vou fazer o S Vou coxir com essa galera, onde chega e enlouquece Eles vão se agitar, eles vão metralhar Junto com o Super Pop, eles vão comandar São os polêmicos dos... Crocodilo! O S pra mim, faz o S meu amor São os polêmicos dos... Crocodilo! Pega meu ar, que a moçada dá valor Ei! Fala Blague! O Blague, o Bruninho, o McCartney e a Duma Cris! Eu quero te amar, eu te conheci no arrasta-povo-do-pará Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Chama esse sapinho que hoje tá bagulho doido Os sapinhos fazem... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Vai dançando, vai dançando, vai dançando Carqueirado, vambora no ginado Vem dançando bem, vem dançando bem Vem dançando bem, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Bora girar O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Escuto o perigo de gostar Jura, jura! Eu juro, eu perdi Mas faz hora extra, esse meu amor Eu juro, até te evitei Marquem, não presta, vincita, eu sei Eu jura, são demais Ele sofre, sofre Me pede, me chama por você Ele sofre, sofre Me pede, me chama por você E aí, tudo certinho, tudo bacana, tudo legal? Campo do Tavares Pela primeira vez, recebendo o nosso animal E a gente vai chegando, vai detonando Fazendo aquecimento assim E aí, 10 pra 13 Vamos nessa, Marlo Beach O bicho vai pegar já já E o bagulho tá mil graus Ela me falou que carrei, me pedi E na cavalada fica na brisa Só pra aquecer Como uma palita Que hoje tem exercita Seja louca assim E joga a mão, e joga a mão, e joga a mão Puxa lá nas costas, nas costas, nas costas Radinho na cintura Cintura, cintura Bonesi pra trás Agora vem, 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 vem Bota no batidão Bota no batidão Bota no batidão Bota no batidão, vai! Nós é bandida e bandida não namora Nós é bandida e bandida não namora Da minha boca tu não vai ouvir de arma Bandida da quebrada Bota pôr de novo malandro Minha xeraca é de mel Eu nem sei se já tava boa Essa xeraca é de mel, lavora! Toma, vamos! E aí, Bruno da CB? Da 4K e a primeira dama A Japa, que é o último In my mind, in my hand This is where we are Explode o bagulho! Tá tomando! Advogado Mochila tá na área! Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar E o Rui A Linha Viz A Paula E o Barbudi Bola de um sininho, desarrebiados Cade o moleque doido! Bola dentro do Sarraba! Manda um mensagem aí pro burra! Bota o bracinho aqui! Hoje o tempo me prova o contrário Bota que eu quero dizer que te amo Oh, oh, oh Para, Cauã! Oh, meu nome! E o nosso brato também, parceiro Xande O Xande se freia Oh, oh Neto Braga! Junta nós dois, vai junta nós dois Oh, 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 oh Meu nome, perdoe, eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junta nós dois Vai junta nós dois DJ Ivan Macedo Anda! Batido! Balambretão! E aí, Alôzinho? Como é que é? É do Juru, né? É do Ciclo! Errei E aí, pó, tem do jeito que tu gosta E papai d'égua tá bacana O bar de do Papaz e tá mil graus Onde eu escutei uma canção de amor Então diz Eu lembrei de você O leãozinho da Nike e também da Marambai De Marituba, porra Tá aqui com a gente Eu lembrei de você Como eu lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor não aumenta a solidão Sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui O amigo diga a metralha Dos crocorreds também E aí, meu parceiro, o rapagão Onde eu escutei uma canção de amor E o lhe brigar E é pra dentro O que eu escutei uma canção de amor? Sai, 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 sai André Sinanhã! O que eu escutei uma canção de amor? Hoje reacendi a chama aqui no meu coração Sai sozinho da história Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor E fala de amor Fala de amor Eu com duas horas de E não tem de você Sabe Presidente Alain GDS A Tayane também A minha GDS tá aí ó Vamos lá Contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar no passado E te gostar Essa dói no coração né Eu ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo E que não sabe Aqui do nosso lado direito Não sabe amor Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos seus DJ pra trás O baile Bora Marlon Você me deixou E é isso O que eu quero Então canta vai O Luan Silveira Os Arley Menezes E o Emerson Silva E agora Seu o que é Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar Porque meu amor Que eu tinha pra você Vira Fala meu mocinho, o Jacques Sufarias, e a tropa também, do paizão de menor, e a família Maguari, o G também sim, sem união de marituba, né? O Adriano Parker, e a Zara Carla também, é da guarda, curtindo, vai! Fala meu mocinho, o Bacadão, Lava! Eu te juro, não deu, mais um! Você me enganou, me deixou triste, sinto muito, não deu, e o Nilcinho Michel, da segunda pop! O meu mundo, você só me fez sofrer, você me feriu. Tá começando o bagulho, meu, meu! Bora com o pai de Paulinho! DJ! Poderce! Ele ainda tá bom, e quando ele tá legal, ele tira a camisa! Ele mostra esse corpo dele sexy! Modelo! Olha, a tonelada falando disso, Paulinho! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de... Ele não, tá doido! As cartas que escreveu, eu vou... Que é tudo, né? De amor, eu vou andar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar. É muita honra! Por baixinho, no ouvido, eu sou seu pão. De o quê? Foi como um filme de amor, na, 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 na... E você me conquistou, na, 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 na... Foi como um filme de amor, na, 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 na... E aí, meu parceiro, o Laércio da Crocomassa! Já que prazer, no Guajinho, sempre no baile, sempre no grano! E aí, Laércio! DJ Patrese O top DJ do Pará O baile O baile É o amor! Quando faz amor O quê? Se olha no espelho Será que você Periador Pãozinho Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira E aí, baby? Bora, chocolate! É Já pra ceder Rolando na cama Pra cima, mano! Chama o meu nome Tá de tonelada, tá de Brasil! Eu não quero tocar em você E aí, nome de Top Sorte É É a rifa mais famosa do Brasil É a Top Sorte Coração quebrado e orgulho É o tempo inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não quer mais A Adriano Paz A Adriano Paz A Adriano Paz A do Tricolor Vai pra trás É se morrer de amor Quem gosta da sequência Quem gosta da sequência Essa aqui é o Paulinho Toma! 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 Tô pensando em ti Mas você não está aqui E aí, filha? Me dá mais uma chance Meu amor Volte pra mim Comigo! Faz o que preciso for Até te peço, por favor Me diga onde você está, amor Que eu vou te encontrar Estou no som da galera onde te conheci É som de 12 de viagem E no novo príncipe É no tempo, mochila! Eu não vou perceber o que aconteceu E sinto romance entre você e eu O bota e chora Vem meu príncipe negro O som da galera Conquistou meu coração Te amo, te amo, te amo E aí? Te desejo, sou me adianto Na mega coroa eletrônica Vem dançando, vem dançando Que que tu quer, meu irmão? Então fala mais Eu quero mais Um pouco mais E depois Depois do amor Fala agora! Quero um carinho, um abraço Me dá, por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Agora, agora, agora Três, dois, toma Boraquinha dos polémigos Nego! Meu amor, vou encontrar você no mega príncipe Com esse som, vou mostrar também Que eu te amo Não vai resistir quando você Mãe é fogo, Andrezinho Aonde é? Eu preciso de 10 minutos e a localização que você vai me mandar Mônica, vou te mostrar Vai trazer o amor Bora vir, viu? Bora vir O amigo Hélio também da série Ele é a primeira dama do Donário Furá Sempre com a gente aqui no Cregodilo, no Bade do Patrese É desse jeito bacana Campo do Tavares, Bade do Patrese, Cregodilo e Marlon Pitch E vem dançando, vem, vem dançando, vem Marcante, Marcante E aí meu parceiro Juninho Tá demorando aqui no Cregodilo DJ Patrese Segue o Boiler Patrese Pra cima Bora vir do brilho Agora Foi lindo demais o nosso amor Você Mas você sumiu, me abandonou Não deu valor Não deu valor Em meu coração que só te Só não me engano, quarta-feira já tem fronteira, viu? E você Uma salina Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Descarregou E nada Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim E aí Brasil Com dois segundos pra te amar Taria modas no telão, joga aí papai Te encontro no sol Sorrindo a meu olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu E aí nome de Italia Modas Fechado aqui com o baile do Patrese Tá na tela, meu irmão É mil grau É a boutique de sucesso Do meu parceiro empresário Eric É Italia Modas Tá na tela, tá na tela Tá aqui a moda Esse é o nome da emoção Harry São Pelo É sucesso Marabim Foi lindo demais o nosso amor Você vem, vem, vem Jô, jô Jô, jô, jô Toma, jô, lá, bebe Vai detonar É um pesco, não Para misturar Tijuga com Skol Tudo que eu quero Te amar Quem quiser me dar Skol pode trazer aí Te sentir Em nome de Harry Abutique É a Duke Gold É o patrocinador oficial do baile do Patrese Só a vez de você Harry Abutique Do meu parceiro empresário Anderson Volta logo Já na tela, meu irmão É o Patique Porque te ver tão longe Dói demais, não faz assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo E a melhor internet do estado do Pará Sinto o povo Fechado sempre aqui Faça essa canção Cibernet Telecom Já tá na tela Eu me lembro de tudo que E nosso é o Bruno da CB Daquele nosso grande Cibernet Telecom É a melhor internet do estado do Pará Fechado com o baile com o crocodilo Eu me lembro do meu parceiro Anderson Freitas Como que voamos? Cibernet Telecom Nossa história não pode acabar Vai na tela Vem me amar Bora pegar Peguei Peguei Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina Minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama há tanto tempo E fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Liga, cobra Vou aceitar Não vou brigar Aí, Bruno Verdeiro Segura, velho É só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pega-pega Fica escondidiz Aonde você tá Não me importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu atento Sai na foto Eu já mandei mensagem Pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem E em nome de Penélope Charmosa Do meu parceiro Olhão E a Deise Miranda É a Penélope Charmosa É patrocinho velho Aguarda no bar É a Penélope E agora E hoje é meu aniversário Não seja amiga Daiane Parabéns às felicidades E ela tá num som Que ela dá Balô Balô O novo surreal Crocodilo E aí, Biel E a Vivi E aí, Matheus O Bruno Verdeiro Também com a gente O Amial Segura Já já tem um show Já já o bagulho Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Crocodilo Crocodilo Vamos nessa Meu surreal Bora Anderson Do Lava Jato Na 61 Te liga Olha o pernado Aquela janela Ela sabe que é o Leroy Diz a Rick não sabe não Duvido que não sabe E com o jeito E é isso que te fez ficar Tu vem melhorar Estourado, caralho Do seu lado Eu tô cheguei Eu daqui da parede do sim Um preço não vou Invejo no meu A Kaplan Empilhando A Raione Também aqui E aí, Xande Sem freio Para mim, empresário Caixa o bagulho Hoje ele chora Porque toda hora Vai me ver fazendo hit Cabelinha selena Na pica Me faz Te diga A Nat A Jéssica A Elane O Baranguinho Dá vontade de mim Ela sabe que eu não sou qualquer Tá me observando e quer Subir na XRE Vou fazer o que ela quer Tu vai ser minha mãe Lá vai E aí, Brasil Sobrenome Fala até que eu sou seu Querendo me conquistar Minha vida agitada Visão de águia Sinto o cheiro das safadas Só bote certo Eu nunca erro Eu sou falcão do complexo Mato no peito Só passe certo Deixa os cria Mac Nelson Agora é só sucesso Agora é só sucesso Vem comigo Bora de pé Prepara que em dezembro E ela me ligou pedindo Tem a volta do Crocodilo Chegando Na Assembleia Paraíso E aí, Suzy Silva Dá-lhe com o Instagram Bora Meu parceiro William Despintada E a Tânia Sempre com medo Corre esquece de você Cê é doida Gata, não dá pra te ver Que eu já tô ocupado Fora cego É um cego Teu irmão te esquece Ontem lembrei da minha grana Que tem no Paypal Fazendo papo de cem mil Só com o meu digital Lá vem Acabou, acabou É a lei do Murosi Bora Diego da Pedreira Para Bruninho Bora sem Alvlad agora Hoje eu só vivo a cantar De jaga no Morumbi E a empresa single, né? E ela fala pra mim Bebê, para de fumar Mas não sabe da metade Que já tive que passar A pressão só Chá, já tem o chão É bem sem parar Mas permaneço de pé Vamos lá Fazendo o alemão chorar É É Sou mais um família E aí, meu parceiro Alâncio, edutor Como é que é? Debochando da mídia Onde nós estiver Lá vai Bem na moral Bem na manha Já já o chão Bagulho doido E a nossa amiga A Mike Ardonso O Rafaela Quinteiro Aqui, gente Obrigado, viu? Não, não Eu não vou pedir Pra ficar Não, não Faz o melhor Pra você Que eu prometo Nunca mais te procurar Eu sei que Nunca mais É uma palavra Bora, filho do brilho Eu mate pra me usar Contra você E sabe tudo Sobre mim Conhece todos Meus queridos Meu ponto fraco Vira alvo Provo O Gueteiro Gabigoga Aí, mas se não quer Então já é Nossa jornada Acaba aqui Tu viu? Eu não vou mais Te procurar Basta ajeitar Esse papelzinho Que acabou Por aqui Acabou Eu não vou Mais te procurar Pode ter certeza Que acabou Por aqui Se depois São advogados Vai se arrepender O coração Mochila E aí, Anny O Rafagol E o Passarinho Égua, gente É Passarinho Égua do Passarinho Escoo De antemão Eu vou seguir Tranquilo Se não tem as manhã Não entra Não entra não Se é isto Inabalável Se não tem as manhã Não Se não tem Eles vêem um favelado rico Eu vou passar Com a minha BM Na cara da inveja Aperta a braba E taca a fuga E nada me estressa Nós é o trem Vários querem ser também Mas trem bala original Tem que vir Dois de nós Vários amigos Que eu perdi Pra vida louca Se derramar Tu vai morrer Com a sua roupa É a liberdade Dos amigos Vai cantar Que o meu pastor E nada me faltará Ombro de a liberdade De todos os irmãos É o Passarinho É o Passarinho É o Passarinho Nesse louco mundial E a nossa transparência Então vai Incomoda o montão Te diga E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé em Deus Nada me abala Melhor sair da frente Do trem bala Fazendo tiro Caso palavra Bandido magnata Ela joga na cara Porque a trova É a raça É a raça De faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os alto Igual falcão Vamos nessa Meu surreal Vamos lá Família Maguari Pra cima Mamãe Prepara pro show Já jogou Minha Vai começar Vai começar Avisa lá Avisa lá Bonitão E aí meu parceiro Rodrigão Tá no mar Para Rodrigo Tá no mar Vá comigo Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver Vou curtir o momento Váginho Para mal Ele juntamente Com o nosso parceiro Gustavo E a toda Escaping 100% União de Marituba Ao lado do Garçom Menis Deu vale É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Olha essa Deu mole Vai Pega 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 essa cachorra Vai cachorra E vai dançando Eu tô chegando Preparar seu coração Pois se pe... Que a noite eu vou Pro rolê Vou botar pra gerar E vai pegar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Ô Brasil Chora 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 Vai chegar um litro De açaí Da casa do Malumbi Vai chorar Se preparar Pro suprimento É que tu certo 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 Do tonelado E do pra trás Se preparar Pro suprimento É que tu jogo Sem sentido Joga pra cima Os boletos Vou te sentir Vai chorar Vão Zezinho para esse Certo 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 Tá na parte De que permanece Essa tranquilidade Na Zezinho Camista Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Lili Saudade Bate no meu fim Dos cria Que não estão Mais aqui Aqui E aí DJ Guga Manda esse conselho Pra eles Fala Tchegão E o nosso empresário Também parceiro Tiago E a toda Nossa família A nossa comitiva Lá na boutique Emirados Multigrifes Aqui do nosso lado direito Mano meu patrão Tá comigo Tá comigo Ó Emirados Multigrifes Ó Na tela do animal Tá apaixonado Babaca Fica cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Cinco minutinho Com o celular dela que passa Tá apaixonado Babaca O novo surreal Crocodilo Blake Blake não Digital Influenza Respeira É o DJ Guga E aí Laense da Crocomassa É o Guga E aí Figa Vai ou não vai Vai Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu piranha Dentro do helicóptero E aí Marcelão Piranha dentro do helicóptero O meu patrão É o piloto e o piã Eu compilo Patrão não Fuga é o piloto e o piã Um dos maiores e melhores fotógrafos Do estado do Pará Parcero Marcelo Araújo Cara é profissional Tem que respeitar Piranha tu quis Tá no céu Qual que vai ser Piranha tu quis o céu Tu tá no céu Qual que vai ser Piranha do Recife Naquele pique É o que De na voz Agora velho Cala Teve o PL Pra detonar Fora o smoke Grande smoke Vamos considerar Vai E aí Neto Braga Como é que é Não dá CB Já fez o pix do Felipe já Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota bota Que fode fode gostoso Que me bota bota Que fode fode gostoso Zabuzadão para fechado Costurado Tá de tarumã Bora Bora Bota 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 Fode do Barreiro Alonja D.S. Como é que é Esso enchei de vocês Chega na casa de vocês Porque na nossa Porra Na minha Do Patrese Chega nada Nem farinha Os originais, é o CH da C.O. Daí o sol ganho nas nossas costas, tá doido? O esquema tá formando, um bandido. Eita porra! Tem patrão, patente alta, gerente e fogueteiro. Então se liga! Vai se ligar! Lá bem! Pra relaxar desse jeito! Mário C.D.s, Mico Produz, Mário MC, Menarder. Ah, vai segurando. Ah, 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 vai segurando, hein? Porra, essa menina é piranha, não sou cabeça branca. Ferreado Pãozinho! Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, mano, só quer minha cara. E aí, Pãozinho! Sempre com a gente no Cregadinho! No baile do Bafreza com o Marromes! Ferreado Pãozinho! Final da noite ela quer ir pra minha cama. Pra tá lá em casa com essas amigas piranha. Ferreado tira a roupa e não se acanha. Se passar no teste, vamo... O Fide também! Fica risco, eu sabe ti. Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana. No final da noite ela quer ir pra minha cama. Pra tá lá em casa com essas amigas piranha. Ela quer se envolver, se envolver com o álbum da balança. Irmão, vivai! Se tu tá carenta, vem aqui, bafora o lança. No final da noite ela quer ir pra minha cama. Pra tá lá em casa com essas amigas piranha. Ela quer se envolver, se envolver com o álbum da balança. Se tu tá carenta, vem aqui, bafora o lança. No final da noite ela... Só toca aqui, papapá! Aula! Isso no Maranhão, Tonelada! Ragnar, gente! Bala de uns sinhos arrepiados! Que segura! Bora, burra! Bom de passear, de gastar! E aí, meu parceiro! Bruno, mete ficha! Tá comigo também! Põe o clopetor Before you roll Goes by Tonelada vai dele! E a sequência é sempre diferente! O novo surreal DJ Patrese Tag Marlon, DJ! This is the time of revelation Bora, Kekeu! Me abandona aqui, não é foda! Mas ele tá de volta! Quekeu da família Maguari! E aí, Cacão e a Bia! Já que gostei! E aí, Cacão e a Bia! In the universal lover Ai, o Cacão e a Bia! Jalons come! Banda, CB! Jabba! Orelha! O que mais, burra? Alemã? Pegar tua irmã! Vai! E aí? That's our strategy Let's fight! Brazilian! E aí, Gishevindo? E aí, Campo do Tavares? Pela primeira vez, o nosso irmão chega e deixa o marabrasamento dos nossos polêmicos. E hoje é aniversário do nosso parceiro Vlad e do nosso vambinho Amagori. Parceiro Bruninho, nosso é Crocoline. Alô de dois. O Quinho tá na área também, né? Aniversário dele hoje, Marromiste, dos polêmicos. Não toma, tio. E é assim muito papo! Vai começar! Viu pra trás. A gente tá na área aqui. O cara aqui que gostava muito da aparelhagem do crocodilo. O cara aqui sem sombra de dúvidas. Era meu amigo particular. Amigo particular de muita gente que ele vendeu. O nosso grande amigo, o nosso querido Juninho Martins. Que ontem nos deixou de uma fatalidade. Mas hoje a gente deseja, oferece essa grande festa hoje aqui no distrito pra ele, viu? Obrigado, Juninho. Essa festa é pra você. Juninho Martins! Obrigado, meu irmão. Obrigado, Portuno. Nos vigia. Nos proteja aí de cima. Valeu, Juninho Martins! Vai começar o verdadeiro show mais aguardado da noite. E aí, Campo do Tavares! Sucesso nos quatro cantos do Pará. Dispensa a apresentação. Apresentação. O melhor baile. O baile. E aí, e aí? Apresento a vocês... O baile mais desguiado do Brasil. Baile do Patrece. DJ Patrece. Prepara! É o baile do Patrece. Alô, homem do baile. Mostra como é que é. Deixa comigo, Edu! Mostra como é que faz. Aqui no Surreal Crocodilo. Crocodilo. Aqui no Surreal Crocodilo. O baile tá mil grau. Mil grau. Mil grau. Put your lovin' hand out, baby. E agora? Vai começar! E agora? E agora? To put your lovin' hand out, baby. I'm begging, begging you. Vai para Tavares! E aí, comecei! Quem é pela bênção? I'm beginning! Comeceão! Comecei! I'm leaving! Demi! Vai. Demi-demi! Demi-demi! Demi! Demi-demi-Twomi! Demi-Tremi-Twomi! Demi-Tremi-PHoman! Demi-Tremi-Tremi-Quai! Demi-Tremi-Tremi-Tremi-Tremi! A resistência! Patrese! Agora! Mão e mãozinha pra cima e grita! Joga! Pra cima! O bagulho da Milgrás! O bagulho da Milgrás! Joga! E agora! Reflexo! Andrezinho! Era isso que tu queria! Chegamos na parede! Cadê você, Patrese? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vá chegando aqui! Baixa um pouquinho aí, burra! Baixa um pouquinho aí! Sabe quem está feliz? A torcida do Pai Sandu, meu irmão! Torcida do Pai Sandu joga a mãozinha pra cima Pai Sandu ganhou hoje de 1 a 0 E a torcida do Pai Sandu tá feliz da vida E quem acredita que o Pai Sandu vai subir e dá um grito Torcida do Pai Sandu Dá uma vaia na galera do Remo aí, vai, 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 vai Torcida do Pai Sandu Dá uma vaia nos secadores aí, vai Cadê a torcida do Clube do Remo? Torcida do Remo joga pra cima Joga pra cima, torcida do Remo Dá uma vaia na galera do Pai Sandu E quem acredita que o Pai Sandu não vai subir? Dá um grito também Vamos pra cima, cadê o grito das solteiras? O grito das virgens O grito das sinceras Quem tem amigo corno faz barulho Quem tem vizinha fofoqueira dá um grito 5, 4, 3, 2, 1 Lá vai fundo E deixa no batidão, deixa no batidão Só os cara doidos joga a mão e dá de sal Só os cara doidos joga a mão e dá de sal Sal, 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 sal 1, 2, 3, pré-prepa É a produção Deixa na batida, deixa na batida Aniversário do meu parceiro Vlad Da família Maguari Joga, joga pra cima, pra cima E eu vou no rei, vocês vão no rol Ei Ei Família Maguari, joga pra cima aí Prepara, 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 prepara Pra detonar tudo E aí Mais alto E o que? E na batida, bora E aí Bora Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na placaia Vamos aplaudir E não dá pra viver Além o que falar E eu e eu Eu amo você E aqui Batidão, não bate não Deixa na batida, na batida, na batida Quem é do Flamengo aí, joga a mãozinha pra cima Galera do Mengão, na palma da mão Galera do Mengão, na palma E a torcida do Corinthians também tá aí Joga no caqueado Joga do Linha Então, fogo no parquinho Joga no caqueado Pega a�ma, meu Então, fogo no parquinho Fogo no parquinho Então, fogo no parquinho Então, fogo no parquinho Então, fogo no parquinho Prepara, prepara Então, fogo no parquinho Pega no todo Pegara o tomo Joga pra cima Pegara o tomo Pegara o tomo Bب-b-b-b-b-b-b-b-b Pega o vá-pu-p-b-b-b Puxa mais uma Puxa mais uma Puxa mais uma V mestral da batida 3, 2, 2, 2, 2 eili Toma Deixa abaixo E aí? Vocês são foda, mergulhomida Toma mais uma O foda é que você de mim não sai Será que é destino Se rocha Eu peço que não me maltrate mais Alô Neto Braga De gostar Eu juro Eu perdem Jura pra mim, jura lá Esse meu amor É que o burra tá respondendo o bagulho E joga no caqueado, no gingado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai E manda pra cá E manda pra lá Joga O bagulho tá meio grau O bagulho tá meio grau Bora, bora E põe no caqueado, no gingado Marlon Beach E joga aqui pro meu lado esquerdo Aqui na família Maguari Aniversário do Vlade Vai no caqueado, no gingado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ricardo de Tôres É o homem do gajo O bagulho tá meio grau Toma Lá vai mais Joga O rock doido começou O badoido começou Cadê a bailarina? Cadê o filho do Andrezinho? O badoido começou O badoido começou O badoido começou O badoido começou Começou, começou, começou Começou, vai Ai, ai, amor Bota comigo Seu sapato, seu bandido Ai, amor Bota comigo O sapo doido é meu Jogô O que pensa que eu sou O que pensou me dera Não insista Pra viver o seu amor Três, dois, um Agora Tá bonito São os melhores Campo do Tavares E o bag Milgrão Aniversário do meu parceiro Kinho Os polêmicos É nóis, maninho Tava Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos mais Essa é demais Não tenho como Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro Peço Patrese Patrese O bag Foragem que eu preciso Sempre chegando diferente O bag Então preste atenção O que? Que houve em primeira mão Tentar ser o melhor do mundo E agora? Me apaixonar a cada vez Patrese Patrese statt Levei ela pra festa Mas levar ela de mim Levar ela de mim Como o caqueado Levar ela de mim Levar ela de mim Levar ela de mim CLANDO Vé No bicho E ao cantando E amapou no caqueado Ensina Tocando E amapou no caqueado Bem viadinho Ensina essa dancinha Bem viadinho Lá vai essa dancinha Vai no caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Caraparam Faram Olha o Batman, olha o Super Mario, olha o Super Mario Olha o DJ pra trás e toca faz o caquilhado Olha o DJ pra trás e toca faz o caquilhado O rock tá doido, o rock tá doido O rock tá doido, o rock tá com a família Maguari Com a família Maguari é muita pressão Eu tô no crocodilo, a fim de curtição Fio de paque, eu tô daqueles... O que você matou? Eu estou revolto, eu estou nervoso Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão O que você matou? O que você matou? O que você matou? Tá doidão o boladão Tome o grau, você tem coleira e dando salto Já tome o grau, você tem coleira e dando salto Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é Pitbull, eu quero ouvir, se tu é valente Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Nós é Pitbull, se tu é valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô no baile do Patrese com os periquitas do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, o Patrese vai pegar Se brigar, o Patrese vai pegar Bora Pit, pega Pega Pit, pega Bora Pit, pega Pega ele, pega Os Pitbull já tão mil graus Tem coleira e dando salto Os Pitbull já tão mil graus Tem coleira e dando salto Se quiser trocar, nós troca, se quiser bater de frente Ai, ai, amor Basta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Basta comigo Ai, mais um Essa aqui é pra chorar, ó Prepara no pianinho, ó Vou contar a minha história de amor E aí, mulherada Foi tão doido como DJ Patrese O Bair Você tão perto amei O gordinho também da panelinha Ninguém botava fé nesse romance Olha a Jaque Almeida Tá na ar Só a Jaque Almeida Encontrei você com outro alguém Eu também Tá no rock pesado O meu foi tiros Aí, tá aí Após essa aqui, Nigô Não entendo O teu lugar é aqui ao meu O baile Tá tudo errado Bora Você com outro Éramos dois ali perdendo o tempo Você Se eu pudesse Voltarás Vai ter a chuva Vai ter a chuva Vai ter a chuva Vai ter a chuva Boa Obrigado.